Olá pessoal PG aqui para vocês mais uma super dica do PG pessoal seguinte resolvi gravar esse vídeo aqui para tentar mostrar para vocês que é possível sim você evitar esse custo enorme de todo pescador todo sem exceção todo pescador que tem pescarias aí embutida nas suas pescarias nas suas tralhas de pescaria a carretilha ele tem um custo enorme de tempo em tempo acaba tendo que levar para a oficina e geralmente quando vai para a oficina é um terror se a pessoa não faz uma pré-manutenção um cuidado todo especial que é muito pouca gente né digamos aí que 10% dos pescadores fazem aquela pré-manutenção aquele cuidado extremo com equipamento se a pessoa pesca na água saudade então nossa aí que o negócio fica feio mesmo e aí quando você leva uma oficina você tem um custo enorme muitas vezes até às vezes chega próximo de comprar até uma carretilha nova para evitar isso aí nós lançamos produtos no mercado da pesca um projeto totalmente inovador onde eu tô com três produtos junto com o meu sócio rival do rio aqui é mecânico de carretilhas tá dois produtos são gratuitos e o produto é pago um e-book totalmente gratuito para você fazer a sua pré-manutenção para você saber exatamente o que você tem que fazer para evitar de levar essa carretilha aí para uma manutenção mais pesada quando você levar provavelmente vai acabar ficando só uma simples limpeza mesmo além desse e-book muito bem feito e muito bem detalhado nós estamos aí com curso relâmpago totalmente online online você faz na sua casa com seu horário você entra lá vai fazer as aulas tá detalhando exatamente o e-book que tá no e-book às vezes a pessoa não tem tempo para ficar lendo 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 então eu tenho tem o material lá precisou ela consulta mas ela vai ver aí quatro vídeo aulas onde explicita detalha totalmente esse e-book de forma mais prática fica mais fácil pessoa vê lá quatro vídeo aulas e mata isso aí ó uma batata esse material totalmente gratuito e também temos um curso de limpeza e manutenção profunda abrindo a carretilha mostrando para você a forma de abrir a forma de fazer limpeza forma de trocar as peças um curto um curso realmente que vai te transformar no mecânico com esse curso tá com os dois primeiros produtos você vai um amenizar muito a questão dos seus custos com a com a manutenção da sua tralha para quem usa carretilha já com o curso você vai acabar com esse que eu com esse custo tá você mesmo pode fazer a manutenção nas suas tralhas na sua pescaria nas suas carretilhas de pescaria porque você vai passar a aprender vai saber o que é que basicamente ninguém fala na verdade você não vê vídeo na internet você não vê nada de forma bacana explícita realmente uma sequência lógica aí para você aprender a fazer a sua manutenção de verdade tem alguns cursos no mercado mas são presenciais e o curso nosso esse curso pago além dos dois primeiros produtos eles são online você vai pagar o curso vai receber vai cadastrar o seu login a sua senha vai entrar numa sala de aula só sua e vai fazer as aulas conforme o seu horário na não vai atrapalhar o seu dia a dia você faz um pouquinho hoje um pouquinho amanhã um pouquinho na semana que vem pode repetir essas aulas quantas vezes você quiser é espetacular nós fizemos esse curso aí para você então vale muito a pena eu vou deixar o link na descrição para você baixar o ebook para você fazer o curso relâmpago totalmente gratuito e aí você tem tempo aí para ver esse material que é gratuito e decidir se você se interessa em fazer o curso custa com um precinho muitíssimo bom até dia 14 que a formação aí da turma tá já tem muita gente que comprou graças a deus tá indo muito bem que tá indo legal mesmo o pessoal tem gostado muito já temos recebidos alguns testemunhos bacana de gente até de fora do brasil que tá fazendo o curso pessoal lá do paraguai da argentina e do chile certo pessoal clica aqui na descrição faz o seu cadastrinho cadastrinho é bem simples isso vai clicar vai colocar teu nome teu e-mail vai enviar para gente nós vamos mandar um e-mail para você você vai lá no seu e-mail que eu vou te enviar o e-mail você confirma o seu cadastro só por questão de política de privacidade das empresas de empresas de e-mail confirmou automaticamente você já vai lá para assistir todo o curso gratuito tem um botãozinho embaixo do vídeo para você baixar o seu e-book e aí você decide se te interessa e se você quer acabar com esse problema de gastar dinheiro com manutenção em carretilhas e o curso o o básico o curso que é gratuito ele fala inclusive de manutenções de outros equipamentos também do pré-pesca e do pós-pesca para você já minimizar bastante essa questão de gastar dinheiro com isso que eu sei que é um problema é difícil país está em crise ninguém tem dinheiro sobrando e vale a pena dar uma economizada então clica lá eu agradeço aí a paciência de vocês me ouvirem mas eu achei que é muito importante para todo mundo que é pescador ouvir o que eu tinha que falar valeu galera um abração fique com deus e boas pescarias valeu